O caso ainda é tratado como um mistério. A família está desesperada por notícias do paradeiro do diretor executivo de um grupo de consultoria educacional, Aldo Henrique Ferreira, de 36 anos. Ele está desaparecido desde a noite da última segunda-feira. O mistério começou quando o carro que o Aldo usava foi encontrado abandonado bem aqui, nesta rua, no bairro São João. Isso foi na última quarta-feira, mas um dia antes, os moradores aqui da rua já tinham achado estranho aquele carro desconhecido estar estacionado aqui. Dia 3, 5 horas da tarde, que a gente começou a observar que não tinha mais ninguém, que abandonaram o carro ali e deixaram ali. O veículo tinha sido alugado no nome de um colega de trabalho de Aldo. Ao abrir o carro, na presença desse amigo e do representante da locadora, os policiais verificaram que nada tinha sido roubado, mas o que chamou a atenção foi outra coisa. No banco de trás e no assoalho, a PM encontrou marcas de sangue. O carro também teria sido batido pouco antes de ser abandonado. Uma prima dele foi a primeira pessoa a ser avisada sobre o carro que tinha sido encontrado aqui. Ela tentou um contato por telefone com o Aldo, tentou ir atrás dele, mas não teve resposta, o rapaz não foi encontrado. Diante disso, ela resolveu ir até a polícia para fazer um boletim de ocorrência de desaparecimento. Os policiais, então, foram até a casa do Aldo. E quando chegaram lá, encontraram um cenário bastante suspeito. A porta principal da casa, ela estava aberta. Uma fresta, mais ou menos desse tamanho aqui, e sem sinais de arrombamento. Além disso, a persiana da janela estava quebrada e alguns objetos estavam jogados pelo chão. O sangue no carro, o para-choque danificado e os danos na casa são indícios que estão sendo usados pela polícia na investigação. Até o momento, não há nenhuma evidência do que realmente aconteceu com o Aldo. Nas redes sociais, amigos e parentes torcem para que o rapaz seja encontrado. Nessa postagem, uma sobrinha pede por informações do tio. Aldo é solteiro e mora sozinho no bairro Pantano, zona rural de Pouso Alegre.